É, meus amigos, Flávio Bolsonaro está desesperado. O variador do estado do Rio de Janeiro já admitiu que quando estava preso com o Adriano da Nóbrega, o Flávio Bolsonaro foi visitar ele e o Adriano várias vezes, inclusive disse claramente que o Adriano visitava também o gabinete do Flávio Bolsonaro e que inclusive encontrou o Adriano da Nóbrega aproximadamente dois anos atrás em um shopping no Rio de Janeiro e disse que o Adriano estaria sendo perseguido, assim como outras pessoas, por serem amigos do presidente. Isso são as palavras do vereador Italo Siba lá do estado do Rio de Janeiro que complica mais ainda a situação do Flávio Bolsonaro. Além disso, ele está tão desesperado que chegou a divulgar inclusive um vídeo falso onde supostamente o IML da Bahia junto com o governo da Bahia e a polícia estariam tentando criar uma narrativa falsa sobre a morte do Adelon da Nóbrega, que o governador do estado da Bahia já veio a público desmentir tudo isso aí. Eu vou explicar pra vocês melhor no decorrer desse vídeo aqui. Fique assistindo o vídeo e vamos até o final. Lembra você que se gostar do vídeo lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que o meu trabalho chegue a mais pessoas, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. E se quiser ajudar, na descrição do vídeo aqui tem as informações bancárias, o nosso apoia-se, o Paypal, o link da nossa loja que vocês podem comprar camisa como essa aqui do Ciaveste não. Só acessando aqui, ó, logadohistoriador.com. E com isso vocês ajudam o meu canal a se manter independente aqui na plataforma do YouTube. Pois bem, meu povo. Primeiro eu queria agradecer a vocês que acompanham o meu trabalho. Bom carnaval pra vocês aqui. Provavelmente nesses dias aí de carnaval a frequência dos vídeos vão diminuir um pouquinho. Não vou ter três vídeos por dia. Provavelmente vai sair um ou no máximo dois. Até porque eu também preciso descansar um pouco, aproveitar o festejo com a minha namorada também. Tem uma vida social. Mas a gente não vai deixar de informar vocês. Como nesse vídeo que a gente está fazendo aqui pra vocês, por exemplo, pra dizer que três partidos apresentaram pedido de cassação de Flávio Bolsonaro no Conselho de Ética. E inclusive, com o passar dos dias, estão surgindo novas informações que podem complicar ainda mais o Flávio Bolsonaro. Eu quero saber, inclusive, se você que apoiou o Bolsonaro, se você que votou em Flávio aí no Rio de Janeiro, se você vai ficar calado o tempo todo com a quadrilha assumindo um poder, mas diferente do que eles tentam colocar na esquerda, essa quadrilha está se comprovando a cada dia. Porque toda vez que um bandido, que um ladrão, que um criminoso é morto ou preso, se mostra lá que ele tinha uma relação direta com alguém da família Bolsonaro. Alguns dias atrás, um vereador Italo Ciba, lá do estado do Rio de Janeiro, que trabalhou com o Adriano da Nóbrega, que inclusive chegou a ser preso com o Adriano da Nóbrega, disse que o Flávio Bolsonaro visitou eles na cadeia por mais de uma vez. Inclusive, disse também que o Adriano da Nóbrega visitava, sim, o gabinete do Flávio Bolsonaro. Ele disse que não sabe se para conversar com o Flávio ou com o Queiroz, mas que ele visitava, sim, já que ele era amigo do Queiroz. A mulher do Adriano da Nóbrega também trabalhava lá no gabinete do Flávio Bolsonaro, a gente já sabe disso. E a mãe do Adriano da Nóbrega também foi nomeada para trabalhar com o Flávio Bolsonaro. O Jair Messias Bolsonaro já disse que enxergava ele como um herói, como a gente já sabe, alegou que as pessoas mudam e tudo mais e não sei o quê. O Flávio Bolsonaro está num desespero tão grande que chegou a divulgar um vídeo falso, dizendo, inclusive, que o Adriano da Nóbrega teria sido assassinado como um queima de arquivo. Dando a entender isso no vídeo, né? Pelo governo da Bahia, para poder tentar prejudicar a imagem do governo Bolsonaro, ou do próprio Bolsonaro, e que no vídeo, por exemplo, não mostraria um furo, vamos dizer assim, uma perfuração de saída do tiro que o Adriano da Nóbrega teria tomado. O problema é que essa informação não é verdadeira. O próprio governador da Bahia, o Rui Costa, já veio a público para dizer que aquelas imagens que foram divulgadas pelo Flávio Bolsonaro são falsas, porque não foram filmadas, por exemplo, em nenhum lugar na Bahia, lá como ele fala, não foi no IML da Bahia, por exemplo, e existe sim uma perfuração nas costas do Adriano da Nóbrega, como consta no laudo. E aí essa situação toda que já vem acontecendo desde a semana passada foi o combustível final, digamos assim, para poder acender o pedido de cassação do Flávio Bolsonaro no Conselho de Ética. Três partidos entraram no Senado pedindo a cassação do Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Jair M.C. Bolsonaro, e segundo o líder da oposição, o senador Randolfo Rodrigues, que acompanha nosso trabalho aqui, queria mandar, inclusive, um abraço para ele, tem dentre as alegações do pedido aí, por exemplo, a lavagem de dinheiro, corrupção e associação com milícia. O pedido foi feito por três partidos, o Rede, o PSOL e o PT. E aí o Randolfo Rodrigues fala o seguinte aqui, ó. Nós da rede PSOL e PT acabamos de apresentar pedido de cassação de mandato do senador Flávio Bolsonaro por lavagem de dinheiro, corrupção e associação com milícia. Não vamos aceitar que, por ser filho do presidente, o senador deixe de pagar pelos seus atos. Hashtag fora Flávio Bolsonaro. Isso escreveu o Randolfo Rodrigues no Twitter. A gente viu também que algumas revistas já estão pedindo a saída do Jair M.C. Bolsonaro, só que falta, sim, colhões dos políticos brasileiros. Porque se for esperar do gado, grande parte é rica, está cagando e andando para pobre. Quanto o dólar estiver mais alto, quanto a gasolina estiver mais cara, melhor. Vai ter menos carro na rua, vai ter menos pobre, vai ter menos pobre na Disney, vai ter menos pobre viajando de avião. Então, quando estiver tudo mais caro, melhor para o rico. Não vamos nos misturar com gentalha, como dizia o Kiko no seriário do Chaves, né? Então, eu queria pedir a vocês que comentassem aqui embaixo essa notícia. E, realmente, agora a gente pode ver, sim, um embasamento técnico. E, realmente, a gente não pode dizer que não existe possibilidade dessa cassação do Flávio, porque denúncia tem, tem materialidade também para denúncia. E vamos ver agora se os políticos desse país vão tomar vergonha. Afinal, vários no ano de 2018, tanto senadores quanto deputados, foram eleitos na onda Bolsonaro, e eu acho pouco provável eles acabarem acatando esse pedido. A não ser que o eleitorado deles comece a pressionar eles para que eles aceitem aí esses pedidos contra a família Bolsonaro. No mais, se você gostou do vídeo, compartilha, curta, se inscreva no canal. E, como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí, porque eu já fui!